Nossa, a polícia, rapaziada! Eu vou até assim, amor, tadinho! Calma, 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 rapaziada. Antes de começar esse vídeo, tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram. Demorou, rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo. E bora pro videozão. Marcha! Salve, rapaziada! Boa pra noite, aqui na voz de Mora Família. Iniciando mais um pra vocês aqui de GTA V Vida Real. Tá chegando o canal do Chico Vilão agora, já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e segue o Instagram de você na tela, fechou? De bate.com, meus irmãos, o Chico Vilão já comenta de assistir nesse vídeo aí, certo? Quebrada, que eu vou deixar um salve pra você especialmente, fechou? Deixar um salve aqui pra Dulce, pro José Fernando, pro Ídolo, pro Miguel e pra toda rapaziada que acompanha o canal do Chico Vilão, fechou, meus parceiros? Então vamos que vamos, marcha e boa daquele jeitão e marcha, meus parceiros. É o seguinte, mano, eu tenho um jogo de motos aí pra celular, o nome do jogo é o menor do grau, certo? Soltou a atualização antes de ontem, então já baixa lá e já testa pra vocês verem como é que tá o jogo do Chico Vilão, fechou? Rapaziada, meus parceiros, esse aqui é o jogo do Chico Vilão, certo, mano? Como vocês podem ver, rapaziada, tem várias motos, certo, meus parceiros? Ó, mano, moto que você quiser aqui, tem, certo? Todas as motos que a gente já usou no vídeo real. Família, entrando aqui é muito fácil, você seleciona a moto aqui, ó, deixa eu pegar uma motinha aqui, pum, pegar a Twister, pronto, clicou em jogar. Entrando aqui, rapaziada, só você pegar a moto lá, meu parceiro, ó, controla a tela lá na moto, certo? Então já clica na chavinha e já vai pro seu pião, meu parceiro, vai pro seu pião, fiote, daquele jeitão, ó. Só se divertir aí, rapaziada, curte o jogo aí, ó, rala pedaleira, tem manobra, sete pés na cruzada e é isso, mano. Vou mostrar pra vocês como é que baixa o jogo agora, marcha. Chegando aqui, meus parceiros, vai escrever só, M-E-N-O-R, certo, do grau, certo, minha família? Vai dar um enter, vai entrar aqui, ó, já vai ter que menor do grau, meus parceiros, aqui você vai clicar em instalar, certo? Antes você vai descer aqui e vai deixar uma avaliação pra gente aqui, certo, rapaziada, que vai estar ajudando bastante. Dá aqui na cinco estrelas. Então, aqui, vamos e marcha. Seguinte, minha família, meus parceiros, tô aqui de gomas, certo, mano? Vou mostrar pra vocês a sucatinha que o Pedrinho comprou hoje, fechou? Vou ir na roda ver umas motos, rapaziada, se liga, mano. Peguei aquelas raiadinhas, mano, joguei fora, tava toda empenada de dar grau. Peguei as pé de galinha, zera, rapaziada. Essas pé de galinha aqui, minha família, tá guardada desde quando eu comprei a motoca, certo, meus parceiros? Então, jogamos aí essas pé de galinha e agora estourou, não tem jeito, hein, meus frutos? Agora a motinha tá zera. Sem retrovisor, sem placa, tá sem placa, é zera, mano. Fãzinha, rapaziada, 2022, comprou ela em 2021, certo? Mano, tem uma cota que eu tenho essa motinha aqui, mano. Se eu não me engano, rapaziada, ela tá com 94 mil quilômetros rodados. Será que rodei ou rodei, família? Tô nem aí, não. Agora chegou a hora de nós passar lá pra frente. Nunca o motor foi aberto, rapaziada. O motor nunca viu uma chave, meus parceiros. Ixi, mano, o Pedrinho tá querendo cachorro aqui agora, é? E aí, louco, vai balançar a ver aí, maluco. Certo? Nossa, que balançar a ver, tio. Que moto feio danado, olha a cor da moto do fresco. Não, deixa assim mesmo, parceiro. Que moto feio danado, uma azul, meia. Ô, essa moto aqui, tipo, mano, não é minha, tá ligado? É de um amigo meu, mano, que ele me emprestou ali. Ah, ele é copião, ele deve me seguir, só pode, né? A moto é igualzinha a minha, mano. Ô, vai caçar o que fazer, né, parça? Ele copia. Nossa, mano, o cara que te copia, ótimo. A única original da cidade é a minha. A minha única que tem onde ele puxou, cortou, raspou, ele colou. Dilata, ele colocou de lata. Até se aplaca, até, mano, ele quebrou até aqui, mano. Pra falar que ralou, igual eu, mano. Ah, vai caçar o que fazer. Calma aí, parceiro, deixa eu colocar essa moto ali então, mano. Calma aí, deixa eu guardar ela ali, rapaz. Pelo amor de Deus, galera. Olha a minha, família. Olha, olha, olha a minha. A minha combinou aí, família, com a saveirinha do Pedrinho. Família, olha essa saveirinha que o Pedrinho achou, mano. Raridade. Pagou uma nota. Pagou 60 mil nessa saveira. Eu não dou 60 mil nessa saveira dessa. Tem 6 mil quilômetros rodados, família, essa saveira. Me cair, parceiro, que eu vou pegar um brinquedo. Olha, eu tenho certeza que não foi o Pedrinho que pagou esses 60 mil, não. Deve ter sido a mãe dele, mano. Porque o Pedrinho é mão de vaca, ele não ia dar 60 mil num carro de 40 mil real. 40? Acho que esse carro aqui é uns 35, eu acho. Não sei. Comentei, rapaz. Quanto é o preço dessa saveira aqui? Só que essa é a completa, né? Spotline 1.8. Olha o kitzão do pai, parceiro. Aí sim. Bota essa saveira, ô Tico. Não, vou deixar aqui o quadriciclo aqui, mano. Isso daqui, parceiro. É. É pra quando eu for pra uma trilha, tá ligado? Botar o bichão em cima. Ah, meu Deus. Ei, quem comprou essa saveira pra tu? Mano, deixa eu falar, eu vou falar pra ser bem sincero pra você, tá ligado, mano? A minha mãe me ajudou a eu comprar. Eu tava com o dinheiro guardado, tá ligado, Tico? Ih. É que eu vendi o golfe, né, parceiro, mano? Eu vendi o golfe, não quero mais saber de golfe na minha vida. Mano, se eu ver você com o golfe, você vai tomar um pau, mano. Papo reto. Não, é sério, parceiro. Vendi o golfe, mano. Eu vendi, parceiro. Entendeu? Só que é o seguinte, Tico, eu fiquei aí com as rodas do golfe, mas eu não sei se eu coloco ali, tá ligado se eu vendo. Apesar que as rodas do golfe é cinco furos, né, se eu não me engano. Só adaptar. Ali é quatro furos, mano. Só adaptar. Ah, Tico, mas eu não quero adaptar de nada. Ah, você é todo fresco, você é todo fresco, mano. Eu tô achando que você é meio chola. Muta aqui na moto aqui e vamos ali, parceiro, comigo ali. Calma aí, parceiro. Deixa eu baixar o capô aqui que você quer deixar aberto nos meus bagulhos, é? O seu, você não deixa aberto. Deixa aberto nos seus bagulhos mesmo. Você é louco, parceiro? Oi, deixa eu falar o bagulho pra você, Pedrinho. Vamos ali na roda ver as motinhas. Olha isso aqui, cachorro. Você mata. Sai, cachorro. Ai, tô vendo cachorro aqui agora, né, tio? Você tá doido? Ah, uh, 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 uh. Lá de coração, cachorro, lá de coração. Já viu essa música, Pedrinho? Claro que eu já ouvi, já, parceiro. Você tá doido? E eu, Tico, deixa eu te falar um bagulho pra você, mano. Mas, tá, a gente tem como nós ir ali, parceiro, pra melhorar umas rodas ali pra saber. Opa, vamos passar lá já agora. Não, não, se quiser passar agora, nós passa lá. Nós dá uma passada, depois que nós vamos lá as motinhas na roda, Depois nós vem pra casa, toma um banho e vai pra escola já. Meu mecânico é bom, hein? Você viu aí, você tá cheio de moto pra arrumar. Nossa, mano. Bichão, eles desenrolaram mesmo. Até carro ele tá arrumando ou é dele aquele carro? Ah, carro é dele, parceiro. Você é louco? Mas se tiver um serviço em face de carro, ele faz. E é? Tô falando pra você? Trocar pastilha. Trocar uma pastilha. É, trocar um óleo, trocar correr. Ele troca, ele é desenrolando. Rapaz, Dico, mano. Chegamos aqui na ronda, rapaz. Vamos ver o que que tá tendo aqui, meus parceiros. Olha, mano. Ô, tá querendo comprar uma DVzinha, mano. Tá ligado? Só pra botar lá, tá? Que vergonha, mano. Moto de mulher, rapaz. Só pra buscar meu sobrinho na creche. Olha aqui, moto de homens, tartinha, rapaz. Esse tartinha aqui, ó. Pra você lançar um projeto. Olha, rapaziada. Não tem a que eu quero. Eu quero a titã das asinhas azul, mano. Ixi, mano. Essas daí, tipo, os caras tá vendendo igual água. Já compraram. Então, tô querendo aquela, mano. Ó, a África. Pô, será que aqui em cima tem mais moto? Olha essa moto aqui. Essa é nova, mano. Que moto é essa? Um N650, rapaz. Ela X, olha. Ixi, essa moto é tão antiga. Tipo, mais velha do que tu. Uma antiga do que tu, rapaz. Aí é, mano. Aí é pra quem compra, Pedrinha. Aí toma um chá, toma uma parada. Pronto, pois a gente vai comprar. E aqui nós temos a visão daqui, ó. Tipo, você sabia não que eu sou o dono da Honda? Senta aí que eu vou fazer a papelada. Você comprou a franquinha aqui? Qualquer moto que você quer, meu senhor, comprei. Eu não quero nenhuma. Eu só tô olhando, só, Paty. Só tô olhando, só tô olhando, só tô olhando. É um comprador fraco, hein, mano. Só tô olhando que eu vou buscar ela no leilão. Tá achando o quê? Tá achando que eu sou besta? Muta aí. Ai, 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 mano. Esse cara já vem com as invenções dele, tipo, mano. Pelo amor de Deus, mano. Para com essas invenções de leilão. Oxi, mano, o cara se borrachou no posto, ué. E aí, parceiro? Você viu meu cavalo aí? Nossa, essa aqui vai pra leilão, essa R8 aí, ó. Nossa, aí um projetinho bom pro cara pegar aí. Para que eu não fico se não cair daqui. Olha, vambora, vambora. Dá aí a moto aí. Vai, 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 Tico. E agora vai ser de nós. Vai, Tico. Vamos passar ali, põe a roda pelinha ali, galera. Nossa, meu parceiro. Vambora, Tico, acelera essa moto. Você tá doido, meu parceiro. Mano, e hoje eu tô indo pra escola pra falar mais do que você, Pedrinho. Eu tô numa lezeira, mano. Vamos matar a aula hoje, parceiro. Vamos ir, só marcar presença. E pular pra fora. Ô, Tico, mano, você tá ligado que nós já tá pulando. Mano. Você tá ligado que nós já tá pulando demais, né? Você é doido aí, não. Já tá pulando demais, não, rapaz. Para a moto aqui. Vamos lá, pra você ver as rotas que tem aí, parceiro. Você desce aí. Deixa eu falar um bagulho aí pra você, mano. Hã? É que é o seguinte, né, Tico, mano. A diretora já tá de zoio em nós. Tá ligado, mano? A coordenadora já avisou pra nós. Não tá pulando mais aquele muro. Ah, as rodas aqui só tem aquelas, mano. Tico, que tranqueira, Tico. Pelo amor de Deus. Vamos ali na auto-oficina ali, ó. Você não tem as rodas top. É que aí vende demais. Aí não fica estoque. Muta aí. Deixa eu levar no lugar pra pegar as rodas top ali. Ah, não é top, parceiro. Eu acho que é top, né, de roda, né, mano? Vamos falar o bagulho pro cê, mano. Vamos falar pro cê, rapaziada. O bagulho tá louco, mano. E essa sozinha vai fazer uma falta com o bagulho. Nossa senhora, viu, meus parceiros? Olha. Você vai vender, Tico, é, cara? Ô, mano, tá com 94 mil rodados já. Eu comprei zero em 2021, pai. Eu tenho um motor ali. Arrumou os pôs nela. Nada. Você vai ver o projetinho que eu tô mandando na Adelaide. Não, que eu peguei ali. Vou botar logo o motor de twist 250 nela. 150. De maria, eu já sei até que pra você. Eu vou adesivar, entendeu? O bagulho vai ficar pelo, parceiro. Nossa, Tico, mano. Você tá ligado que eu tenho uma dessa, né? Tipo, uma sozinha dessa, né? Guardada, jogada, não sei na onde. Rapaz, então você tá bigode. Não, faz tempo, né, parceiro? Mano, aqui tem umas rodas muito loucas. Só tem que achar o estoque aqui. Aqui, ó. Aqui tem a roda que cê quiser, Pedrinho. Rapaz, mano. As que não tá aqui de amostra. Oxi! É o quê? Ué, Tico, abriu aqui a porta, rapaz. Oxi, é lógico. Tá achando o quê? Aí, eu falei que aqui tem a roda que cê quiser. Rapaziada, meus parceiros, é o seguinte, mano. O Pedrinho vai escolher a rodinha dele aqui, né, mano? E ele tem que mostrar a rodinha dele pra vocês lá no canal dele. Certo? E, mano, vai ali em casa tomar um banho, certo? Trocar de roupa, nós iremos pra escola, fechou? Então, a gente já volta aí. Macha, vambora. Vambora, família! É a rua dos cachorros, a rua do Pedrinho, rapaziada. Mano, tamo meteram o macho. E depois vocês olham a rodinha que o Pedrinho escolheu, rapaziada. O bicho escolheu bem, hein, mano? E, família, depois ele fala que eu não sou amigo, mano. Eu conheço o dono da loja. Ele conseguiu a rodinha numa roupa, mano. Numa roupa. Não foi não, Pedrinho? Ligado, ele é de que tá ligado. De graça, família. De graça, entendeu? Mas quem fez a ponte? Hã? Quem fez a ponte? Ah, tá ligado, né, família? Então, ainda vai ganhar montagem ainda. Se ele querer levar lá, os caras vão montar. E lá os caras não batem com marreta nem nada. É na máquina, não, Pedrinho? É na máquina, colocava... É, não raio a roda nem nada. Alinhamento, balanciamento. Entendeu? Vai, parceiro. Não, você vai ver, tipo, vai ser o melhor projeto. Você lembra? Você não lembra o que eu fiz? Você não lembra o que eu fiz? O meu paredão foi aí, não? Naquela época? Foi mesmo, né? Eu fiz o meu paredão aí, pai. Deixa eu falar um bagulho pra você. Tipo, tá na hora, mano. A gente vai pegar aquele paredão lá. Pra nós fazer uns eventinhos, uns negócios. Parceiro, vou falar um bagulho pra você. Tá chegando a época da E. Entendeu? Da injeção. Tá chegando a época da injeção. E eu vou botar a tora ali. Injeção mesmo. Deixa eu falar. Fala aí. Ó, nós tem que pegar, parceiro, mano. Fazer o seguinte. Tirei que mandar reformar aquele paredão, mano. Você deu um projeto do paredão ali, parceiro. É. Caramba, desliga. Eu não tô nem vendo, tio. Vamos deixar a motoca aqui, né? De quebrada. Já no jeito. Pra quando eu ia pular essa marcha, cara. Oxi. Vai meter marcha. Família. Mano, essa fanzinha tá linda, rapaziada, mano. Dá dó, família, de desfazer do bagulho, tio. Fala aí, Pedro. Se o bagulho não tá... Cinco mil nela? Quer cinco mil nela? Cinco mil? Olha a ideia dele. Você tá muito... Se quiser eu te faço um pix agora. Eu vou pegar o teu telefone. Você tá amostradinho, viu? Eu gostei assim. É amostradinho. Fala, você quer fazer o pix agora? Eu não quero nada, não. Rapaziada, vamos ali na escola ali agora dar uma estudada, certo? Daqui a pouco eu volto de um pra vocês. Marcha. Ah, mano, rapaziada, o Pedrinho não presta nem pra matar a aula, mano. Ele tá lá, dentro lá, rapaziada. Aí eu falei, Pedrinho, tô indo, fio, bora. Peguei a mochila, rapa. E cadê? Olha lá, vem, vem. Fala, louco. É, parceiro. Ô, Tico, mano. Hã? Vambora, rapaz, mano. Que eu falei ali que a professora ali que ia no banheiro ali mijar. Vamos, 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 vamos. Vambora, vambora por aqui. É por aqui, ô amostradinho. Ué, eu aqui, amostrada. Vamos sair fora, vamos sair fora. Você é doido. Nossa, Tico, ela meteu a do louco, mano. Falou que eu não ia no banheiro. Ah, mas é, olha aí, ó. O espetor passou pra lá. É agora, Pedrinho. Vambora, vambora. É um comédia, rapaz. Vambora, vou pular, vou pular. Pula, Pedrinho, pula, Pedrinho. Vamos embora, vamos embora. Pula, rapaz. Nossa, a polícia, rapaziada. Nossa. Eu volto é assim, amostradinho. Parabéns. Olha, mano. Fala, seu polícia. Vocês dois estão de parabéns. O que foi, sua polícia? O que foi? A diretora me falou que vocês dois, vocês dois, tava todo dia pulando o muro da escola e matando aula. Nada, seu polícia. Mas é o seguinte, agora a casa caiu, rapaziadinha. Por quê? Por quê? Posso explicar? Eu posso explicar? Ó, eu vou deixar você explicar porque não vai ter jeito pra vocês dois, né? Pode desembuchar aí qualquer argumento que vocês têm. É o seguinte, a gente pulou aqui pra ver a minha moto que tá aí. Você esqueceu a chave no contato da minha moto aí, seu. Pra cima de mim essa pala feiosa, rapaz. Não cola, maluqueiro. Não cola. Por quê? Mas é o seguinte, deixa eu falar um bagulho pra vocês aqui. Vocês sabem andar de moto. Eu vi aqui essa moto aqui, certo? E ó, tem uma moto aí que foi roubada aqui na cidade esses dias, entendeu? E se vocês conseguirem encontrar essa moto pra gente, que tá dando mó dor de cabeça pra nós, eu não entrego vocês pra mãe de vocês nem pra diretora. Qual que é a moto? Qual que é a moto? É uma XRE. Qual XRE? A Adventure? Não. Uma vermelha. A Rally? A Rally. A Rallyzona. Rapaz, mas roubaram ela onde? No Rodograu? Ó, roubaram ela em frente ao McDonald's. Certo, certo, senhor. Entendeu? Aham. E ó, eu já marquei a cara de vocês. Eu vou deixar vocês ir. Agora vocês dois estão liberados. Pode ir. Mas é o seguinte, eu quero... Eu vou dar uma semana pra vocês dois encontrar essa moto e levar lá na DP. Se vocês não chegarem com essa moto lá na DP, já era pra vocês. Vocês vão ser expulsos da escola porque eu vou falar pra diretora e vou falar pra mãe de vocês. Porque a gente tá com a sua imagem aqui. O Steve aqui do lado filmou tudo. Certo? Tá bom, senhor. Tá bom. Obrigado. Então mete o pé aí, molecada. Mete o pé. Eu vou achar essa moto aí. Eu conheço os caras. Pode deixar. Vai embora. Vamos embora, Pedro. Olha lá, Tico. Mano, mano. Olha, olha. Tu me botando em cada rua, né, rapaz? Você viu ele? Amostrate? Olha, tá vendo tudo? Olha, rapaz. Que amostrate, Tico. Mano, você é doido, né, mano? Ele fala logo assim, Pedrinho. Amostrate. Ué, que comédia, né, mano? Foi esse algo que dói, rapaz. Rapaziada, meus parceiros. O bagulho fedeu, rapaziada. O bagulho deu ruim. Agora vai ter que comer aí, por favor. Ainda vai ter que chamar o quê? Ainda vai ter que dar um salve lá no parceiro. Nos caras. Eu conheço os caras. Pode ficar suado. Rapaziada, eu vou deixar o vídeo por aqui. Quem gostou, não esquece de deixar um like aí pro Tico Vilão. Deixar um comentário. Tamo junto. Um forte abraço, Tico Vilão. Até a próxima. Falou, valeu. E fui. Tchau. 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 Tchau.